Fala galera, aqui quem vos fala é o Carlos Muniz e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje irei trazer uma coisa foda, bandeira para um carvalho Galera, fizeram um mod do Batman, do Esquadrão Suicida para o Batman Arkham Knight E eu irei trazer aqui no canal, o criador desse mod se chama Ice Mage, se eu não me engano E está aqui, expositui, ele fez 4 tipos de mod diferentes Um eu achei sacanagem, mas fazer o que? Eu achei sacanagem porque os fãs do Batman estão sendo massacrados demais, coitados Ele criou esse daqui, poda barão garaga, que é o Batman Ó, ó, e é com o rosto do, do, do que está lá no jogo, do jogo do Esquadrão Ó, e fala se não está bonita, essa armadura, pô, essa armadura, ela é bonita Ela é bonita, pô, ó, o cara botou todos os detalhes Daí tem a do Corrompido, que ele botou um amarelinho aqui básico Até porque eu não lembro se ele usou amarelo, mas acho que ele não usa Mas mesmo assim ainda está foda, está maneiro pra caramba, ó Os olhos vermelho, ó, roxo Full pistola, ó Maneiro pra caramba Também Aí essa daqui Ela é com a, com o rosto do Do Bruce Wayne desse jogo, desse jogo aqui em específico Já que pra quem não curtiu o rosto daquele outro Tá ligado? E essa que eu achei sacanagem, que é o Batman É o Batman falecido Olha Olha como massacraram o meu garoto Olha só, isso é sacanagem Olha só Ele botou até o banquinho, ele botou até o banquinho da praça, o safado Caraca, o Batman morreu num banquinho Mas nada a ver, né, mané Tá, maluco, morreu igual um, sei lá Um cachaceiro As asas dele balançando aqui, ó Então, bom Vamos jogar com esse daqui Tipar no meio da jogatina eu troco, né Troco para o Troco para o corrompido Até pra esse, esse daqui Quem sabe, né A gente vai trocando, vai testando Ver como é que funciona esses mods Tem até o do Petson aqui, cadê? Olha ela aqui, ó Tem até o do Robert Petson também Né, que eles Eles adicionaram Bora! Carrega! É, não quer carregar Sei lá porquê Mas também Não é o assunto do vídeo Não é o que importa Vamos ver se eu selecionei lá Bonitinho Selecionei, está ativo Então, bora! Olha o homem Olha o homem ali Eu não entendo até agora Como eles ousaram Mexer neste universo específico Não entendi, hein Eu estou tentando entender Juro para vocês Olha, olha, olha Olha o homem Cê é louco E está bonito, hein Está bonito, hein Está bonito, hein Ó Vamos lá Finalmente Cotton pertence às pessoas certas Não vamos devolver Desocupar? E se terem isso O espantário não me assusta Estou feliz por você ter conseguido Desculpe, preciso ir Tome cuidado, Bárbara Você ainda sabe impressionar na entrada Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa Agora começa o trabalho de verdade Alguma pista do espantário? Estamos seguindo um veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown É a única pista que conseguimos durante a noite toda Mas estamos sem efetivo Com a evacuação, tenho poucos homens aqui na cidade Se ele for encontrado, seus homens não devem atacar Eu cuido dele Você acredita mesmo que o espantário é louco a ponto de detonar uma arma química em Gotham? Não vou deixar acontecer, Jim Se precisar falar comigo A noite vai ser bem longa Todas as unidades Temos um 1033 no setor 2 Viatura desaparecida Unidade 247 Suspeita de oficial abatido Batman Como sempre, porcaria Oráculo Preciso da localização da unidade 247 Já tô nisso Como tá o meu pai? Aguentando firme Ele sempre aguenta de um jeito ou de outro Tudo bem Já estou enviando a localização da viatura Ficou maneiro, mano Cuidado Parece que a coisa tá feia por lá O cara falou que tipo assim Ele botou um carinho especial nesse Nesse mod do Batman Foi o melhor que ele fez Até hoje Dos mods que ele já desenvolveu Essa é a noite em que a gente dá um jeito no você Já não é sem tempo O que que você falou? É o que? Ai Ih, alá Vagabundo Tá na hora de enfiar a porrada em todo mundo Toma, quer me agarrar? Então toma Vai Então quebra Olha que jogo Meu Deus do céu O jogo é de 2015 Parece que foi feito pra Lançado hoje Tão lindo que é esse Tudo, 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 tudo Na moral Aí Ah, cara Eu entendo os fãs que pensam em Em achar que O jogo do esquadrão nunca existiu Ó Você sente o peso do Batman agredindo os caras Olha o barulho, olha o barulho Dos caras quebrando Ó Ui Ó, ó, ó Ó Você sente, ó Ó Ó Ó o osso quebrando O barulho O jogo lá genericão Nada a ver com nada O jogo começa a ficar interessante Eu não digo que é um jogo podre Ele tem suas qualidades, sim Ah, porra, mano Foi feito por essa empresa aqui, mano Mano, olha isso, cara Olha isso aqui, cara Você fala pra... Não, não, não Seja sincero Coloca de lado a lado os dois gráficos Você fala que isso aqui é de 2015? Olha isso aqui, mano E o cara ainda pegou o mod perfeito Fez perfeitamente Ele falou Que ele, ele... Até a sombreira A movimentação De tudo Ele fez Cada detalhe Isso que deixou mais especial ainda E aí, galera É, sou eu O cara quer porque quer me agarrar Peraí, peraí Dá uma armadeirada na cabeça dele Cerrar com armadeirada Ó, ó, ó Ei Está a salvo Obrigado, Batman Eu pensei que eles fizeram A cidade está tomada A gente não tem a menor chance Fique aqui Alguém virá para buscar você O que você está fazendo? Equilibrando as coisas Nivelando o jogo Então eu tenho que... E dar uma diminuída Para ele funcionar de boa E tive que botar para 30 FPS também Até porque minha placa Não, minha placa não Estou gravando pelo PC Então eu podia ter gravado a 60 Mas o meu UBS está configurado para 30 Onde está o espantáculo? Vai para o inferno Vai para o inferno Toma Ficou bonito, hein? Onde ele está? Caraca, lá Não vou te dizer nada, Batman Pale Ou vou quebrar todos os ossos que tem Tá bom, tá bom Ele está trabalhando em uma cobertura em Jai Natal Se liga Eu juro que é tudo que eu sei Se for mentira Volta e quebra o outro O outro que é... Caraca, ficou bonito, hein? Oráculo Ok Claro Anóvato Uma coisa legal Legal em uma merda ao mesmo tempo É que tem uma parte no jogo do esquadrão Em que mostraram, né? A era venenosa, né? Uma foto Só que mostraram essa mulher aí Essa era Com esse rosto aí Que não tem nada a ver com o rosto Caraca, ficou muito lindo Não vai dizer oi? Fale E se eu não quiser falar Então vou queimar todas as plantas de Gotham Nada com um pouco de... Tudo começou com uma reunião Que reunião? Todos estavam lá Pinguim, duas caras, charada E até a coitada da Arlequina O espantalho disse que tinha um plano Que juntos poderíamos derrotar você E Gotham seria nossa Só por cima do meu cadáver Acho que essa era a ideia mesmo Eu disse que não estava interessada Nos joguinhos ridículos dele E quando percebi Já estava presa naquela sala É uma pena que a toxina maligna dele Não faça efeito em mim A natureza sempre vence Ele nunca vai aprender Eu acho que não, amor Eu acho que não Você vem comigo Só pedir com jeitinho Bom, agora estamos com o Batman do mal No meio do caminho ele foi corrompendo No meio do caminho de levar ela para a era Para a delegacia Ele foi corrompido Ah lá, ele foi corrompido, gente Algum avanço na análise da toxina do medo? Vai demorar um pouco mais Vai na torre do relógio quando puder E eu te mostro o que eu descobri Quem te ensinou a dirigir? Foi papai Caraca, trevoso O espantalho vai destruir você, Batman Ai? Sinceramente Por que você se importa tanto com esses inúteis? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas Não temos efetivo policial nem equipamentos Bora Veja só quem é Era Uma preocupação a mim A câmera de isolamento está pronta Se realmente o Batman do esquadrão Ele já teria matado todo mundo aí já Porque o que ele faz lá no jogo É uma carnificina Caraca, ficou muito trevoso Isso aqui? Alguém se sente mais seguro agora que estou presa É? A gente vai debatá-la Mas não fazia nada Identidade com vida Já entrei na baia de caverna para bagunçar suas coisas? Conseguiu reduzir o composto aos elementos principais Mas não tem nada para ser rastreado E se estivermos pensando do jeito errado Em vez de procurar pela toxina E se pensarmos no processo de fabricação? Como é que eu não vi isso? Que ele é o Batman Faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia Assim vamos descobrir onde o espantalho Ficou maneiro, mano Ficou legal pra caramba Até o amarelinho Não colocaria ela Mas ficou maneiro Parece que a qualquer momento ele vai matar ela Com essa skin aqui parece que a qualquer momento ele vai matar ela Eu não ficaria do lado do maluco desse, não Você é louco Pra gente finalizar, né? O Batman todo esculachado Como deixaram ele O pobre goleidade do Batman A skin ficou legal Mas não precisava Toda arrebentada Isso aí, fala na Arlequina no momento Pra me deixar com mais raiva Vamos ver se tem alguém aqui pra gente já massacrar Tem aqui, ó Vamos massacrar ele com o Batman zumbi Toma, vagabundo Tá até dando umas gargaladas Fica de fora se não quiser que eu Te detone Não, não Burro Acabei batendo no outro Era pra eu bater no que tava do lado Mas Eita Ainda me deu uma agarrada Danado Toma Coloca o final no chão Eu sou o Batman Olha lá Tudo arrebentado É o Batman zumbi Cheio de furo Meu Deus Nossa, cara O que que fizeram com o Batman Acertou até Ali, ó Caraca, o esquadrão pegou pesado, hein Quase ali perto da bilanga Pegou em tudo Ah, não Não Achei que era o espantalho Já até fiquei meio com ódio aqui Espantalho não Uma charada Os caras querem Querem cair na porrada Então, já que você quer cair na porrada Controle Batman Atenta fazer a fecha E a fecha Ah, câmbio Poder ser o Batman Cuidado disso É voltar pra base Controle Os inimigos foram eliminados Câmbio Ó Ó Ximare Aqui, deixa eu entrar aqui no modo fotografia A cara dele A cara de que Morreu, mas passa bem Ó Eu morri, gente Mas tô passando bem, tá Meu Deus É isso, galera Pra finalizarmos com chave de ouro Ou de merda, né Fica a critério de vocês Bom, agora parando um pouco de jogar, né Vou mostrar pra vocês aqui, ó O vídeo do mod Em que o cara Chega um pouquinho mais pra frente Mostra o rosto, né Do Bruce E esse aqui, galera É o vídeo do criador do mod, né Aqui, ó Pelo menos Tá lá no negócio de criar Ó E esse aqui é o vídeo do Aqui, ó Esse traje foi criado por IceMade Tá escrito ali Passar um pouquinho aqui Pra mostrar ele sem O meu interesse aqui é mostrar ele sem o Sem o capuz Aqui Qual é o nome dele? Eu acho que é Elliot, não? É Elliot, o nome desse aqui É o Silêncio, né Fica trocando o rosto Esqueci o nome dele Aí, ó Aqui tá o O Batman com o mod Com um rosto diferente E aquele é o Batman Desse jogo O rosto dele Porque ele copiou o rosto do Bruce Wayne, né Aí você vê, ó Os dois rostos Ó Todos os detalhes Pegando na armadura ali Bonitinho Em um momento desse confronto aí Ele tira a máscara pra conversar Inclusive o cara aí até se assusta E ficou muito bom, cara Ficou muito bom Muito Esse mod ficou incrível Incrível Dá até vontade de jogar Zerar de novo Eu já zerei esse jogo Umas cinco vezes, sei lá Mas dá vontade de pegar E zerar de novo Só com essa roupa aí Fantástica Roupa sinistra, cara Independente da forma Como ela foi feita O estrago já tá feito E é isso Já Não tem que ficar puto Nem nervoso com isso Não O estrago já tá acabado Já, já É isso Tem que aceitar Mas ó Ó lá É agora Olha que maneiro O rosto Ó Muito bravo, né, cara Olha lá O cara até se assustou Caraca, é o rosto novo Eu achei que eu tinha copiado certo Que bosta Ficou muito irado Inclusive ele Joga o cara na mesa Com a maior violência Ó, ele vai apontar A arma Aí ele vai jogar o cara Na mesa Aí Eu amo essa cena Toma Ó Dane-se a mesa Toma uma garrafada Meu rosto O que você fez? A violência desse cara Era muito demais Ai, ai Muito pico O cara Muito foda, gente Aí ele bota de novo Irado, irado Muito foda E é isso, galera E esse foi o mod Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui como ele fica Olha como ele fica O mod O mod, a skin No caso, né Dos dois Quanto esse videozinho E aí, galera O que vocês acharam da skin? Eu achei fantástica E se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Se vocês gostariam Que eu fizesse uma live Jogando o Batman Arkham Knight Com esse Com essa skin especial E é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Como eu já disse Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí